Fala pessoal, tudo certinho? Da notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Descendo sempre a Santíssima Trindade e também Nossa Senhora e claro, vocês nossos inscritos de ontem, de hoje, de sempre, nosso muito obrigado. Você que está passando agora pelo canal, por favor se inscreva, elogie, critique, dê sugestão, compartilhe e na possibilidade até então, clique no sininho para ter novidades na possibilidade, novos vídeos conforme o andamento na possibilidade. Bem, esse lado psicológico do canal, que às vezes fica um pouco de lado, que são muitas informações, muitos assuntos, muitas coisas acontecendo em Ribeirão Preto, Brasil e o mundo, mas estava voltando hoje na correria e hoje é quarta-feira, perdão, quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019, agora são 3h52 da tarde, 58% da bateria do celular e apenas um leve toque, quando é interessante a gente cuidar da natureza, cuidar dos animais e tal, mas a gente percebe que há casos em que se está se valorizando demais os animais e deixando de lado o ser humano. Ah, cachorro é como se fosse meu filho, a gente ouve essas coisas. Sei lá né gente, cada situação, vou dizer coisa, porque coisa é qualquer coisa, é um termo meio pejorativo, meio negativo, só que cada situação no seu lugar, se não, confunde. E creio que isso também é razão dessa intolerância que a gente está vivendo dia a dia, no trânsito, as pessoas muito estressadas, né, falta dinheiro e o cara fecha lá no trânsito um pouco, já mete a buzina, já quer matar o outro, então a gente precisa tomar muito cuidado que essa carga negativa também atrapalha. Leve toque aí, volto já com mais uma notícia, segura aí. Leve toque aí Leve toque aí